A lista do DM do Flamengo aumenta para 9 jogadores. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Rapidinho, papum, vem com a gente. Ajuda a gente galera, muito importante isso. Com certeza. Bom, e antes de irmos para as notícias, hoje domingo, dia das mães e nós gostaríamos de desejar um feliz dia das mães para todas as mamães que acompanham o nosso canal e também para as mamães de todos vocês que acompanham o nosso canal. E é claro, um feliz dia das mães especial para a minha mamãe que sempre acompanha a gente e também para a minha sogrinha que também acompanha. Beijo, mãe. Beijo. Beijo a todas as mamães. Bom, então agora bora de notícias, né? Vamos lá, vamos lá. Bom, galera, vamos começar falando da coletiva de imprensa porque ontem Sampaoli destacou o que faltou para o Flamengo resolver o jogo contra o Bahia. Ele disse o seguinte São Paulo também foi perguntado sobre as cinco substituições feitas no intervalo do jogo e a resposta foi Todas as trocas foram por lesão Todos os jogadores pediram um câmbio Quatro jogadores de câmbio E quando íamos sair ao campo o médico se aproximou e disse que o goleiro não podia continuar por uma lesão muscular Então tive que fazer também a substituição do goleiro A verdade é que me surpreendeu muito tomar essa decisão Mas jogando a cada dois dias com tanto jogo Tive que tomar essa decisão Não foi só ele que se surpreendeu Nós também, né? Cinco substituições Por partes Primeiro Maturidade Maturidade eu entendo como sendo crescimento Crescimento O que vem acontecendo com o Flamengo É que o futebol Ele está muito longe De ter a qualidade que nós conhecemos para esse time Segundo ponto Controle do jogo Ter condições de ampliar o placar Isso tudo vem em função De um time coeso Coisa que no segundo tempo Não tivemos O absurdo da partida de ontem Foi o Flamengo ser envolvido Por nove jogadores Nove jogadores que pareciam ser onze Onze jogadores que pareciam ser nove Ao contrário, né? Tinha jogador do Bahia em todo lado do campo E tinha jogador do Flamengo acuado na defesa Só dando o bicão para o lado Preocupado com o placar O método de trabalho do Flamengo hoje Ele está muito esquisito Ele está muito estranho A gente não consegue ver o time amassar A gente não consegue ver o poderio ofensivo Prova disso É que o scout De chutes a gols de ontem Dão predominância ao Bahia Que no final No último No último terço do segundo tempo Teve um domínio amplo E era uma bola atrás do outro Para gol Mais uma vez Mencionar a atuação do Santos Que falhou No segundo gol do Bahia Inaceitável Com relação a cambiar Sim Ele trocou cinco jogadores No intervalo de primeiro para segundo tempo Primeira vez que isso aconteceu no campeonato brasileiro Quando nós vimos as substituições serem feitas Nós olhamos assim um para o outro e pensamos O cara pirou de vez Ele está louco Na entrevista coletiva Na entrevista coletiva Houve a explicação De que os cinco jogadores Minto Quatro jogadores estavam contundidos E um pediu para sair porque estava cansado É o caso do Thiago Maia Amigos Isso é uma loucura Uma loucura Uma loucura A desgovernância do Flamengo no segundo tempo Foi absurda Absurda A gente não conseguia reconhecer o nosso time Falta de treinamento Falta de vontade Novamente Lamentável O que será que de fato está acontecendo com esse time? Porque de verdade Eu desconheço o Flamengo A partida de ontem Ela foi um reflexo Do que nós estamos vendo Nas últimas partidas do Flamengo A verdade é essa Até quando? Já devemos começar A colocar a barba de molho Para o jogo contra o Fluminense? Continuamos com o nosso coração rubro-negro Batendo e acreditando? Como devemos agir? Começar uma partida nervosa e preocupada Por não saber Que Flamengo A gente vai assistir? Ou ter na consciência que 90 minutos de jogo do Flamengo hoje São 90 minutos de tensão Sofrimento E dor Essa é a situação Na nossa opinião Que envolve Flamengo Resultados E futebol apresentado Muito triste isso Muito triste Bom galera Após a partida de ontem Agora o Flamengo se concentra No jogo de terça-feira Contra o Fluminense E para essa partida Nós temos Um caminhão De desfalques E um caminhão De preocupações Pois é Até o momento O Flamengo conta Com nove jogadores No departamento médico Ou seja A situação está complicada A gente não sabe O que vai ser Do nosso elenco Nesse jogo De terça-feira Vamos aos lesionados Matheus Cunha Ou seja A situação está feia A Ju fez um comentário Ontem que é relevante Para essa situação De agora Talvez o Flamengo Deva começar A pensar Em ampliar O departamento médico Ao contrário De pensar Em um dia Ter um estádio Coisa está brava Vai ter que aumentar Não vai caber Todo mundo lá dentro Está difícil Bom galera Seguindo com as notícias Algo bom Menino de 15 anos Davi Viana Renovou o contrato Com o Flamengo Poxa 15 anos O cara está trazendo Para o programa Estou Considerado Uma das maiores Joias Do Flamengo Artilheiro Em sua faixa etária O menino vivia A situação De término De contrato Davi É sem dúvida Alguma Um dos jogadores Mais cobiçados Da base Do Flamengo Isso trouxe Euforia Da torcida Nas redes sociais Era muito Aguardado A renovação De contrato Desse atleta Portanto Parabéns Ao Flamengo Por valorizar E por Fixar Mais uma joia Na base Do time Que cresça Que tenha sucesso E que traga alegria Para o nosso Mengão Com certeza Completa logo Ali uns 17 anos Para vir O principal jogar Também Quem sabe É uma É uma cópia Mas pelo que Lia a respeito É bem melhorada Do Hendrick Olha Do Palmeiras É A gente tem A gente tem Um futuro promissor Com esse garoto Vamos Vamos aguardar E ver O que nos reserva Continuando De notícias Minha gente Renato Gaúcho Hoje Treinador Do Grêmio Mas é incrível Ele vai Para a coletiva Ele só Consegue Falar De Flamengo O porquê Eu sinceramente Não entendo Tem que tomar conta Da sua vida E dos seus Pelo menos Entendo as vidas Dessa forma Mas ele não Apareceu Uma oportunidade Ele tem que Lembrar Do Flamengo Olha as duas A cobrança Em cima Dos treinadores É muito grande No Brasil Infelizmente Treinador É culpado De tudo A prova Está aí Basta ver Quantos Passaram Pelo Flamengo Depois de mim O trabalho Dele Para quem Não se lembra Quando chegou Ao Flamengo Eram Três competições Passou um tempinho Duas competições Mais um tempinho Nenhuma competição Se desligou Do Flamengo E não ganhou nada Eu não sei Por que Ele continua Lamentando tanto O time De 200 milhões Não rolou Na mão dele Mais uma Acho que A situação Do Dorival Foi até pior Que a minha Porque ele foi Campeão Da Copa do Brasil E da Libertadores É difícil Tudo cai Nas costas Do treinador Por que As argumentações Renato Por que Simplesmente Não faz Seu trabalho Frente ao Grêmio Esquece um pouco A gente Nós já temos Problemas demais Para resolver E sinceramente Não precisamos De pitaco De ninguém Não é É o que eu falei No outro vídeo Vai treinar o Grêmio Renato Esquece o Flamengo E boa sorte Para você Meu Deus Bom galera E essas E essas Eram as notícias Que tínhamos Para vocês Agora pela manhã Lembrando Você quer novo No canal E ainda não é inscrito Dá uma forcinha Para a gente Botão aqui embaixo Já se inscreve Deixe o seu like O seu comentário Compartilhem Para geral Porque vocês sabem Juntos Somos mais fortes Muito mais fortes Pessoal Fiquem bem Um excelente domingo A todos vocês Um grande abraço A todas as mamães E até o próximo vídeo Feliz dia das mães E Tchau 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 Tchau